Oi, eu sou a Flávia Carnielli, eu sou psicóloga e esse mês, o mês do outubro rosa, eu tô aqui para falar um pouco sobre a importância do acompanhamento psicológico num quadro de câncer de mama. É normal que, diante desse diagnóstico, a paciente se sinta triste, deprimida, passe por períodos de solidão, de isolamento e, na maioria das vezes, elas têm dificuldades para conversar com os familiares ou com os amigos mais próximos sobre isso. Esses sintomas todos associados ao tratamento para o câncer podem fazer com que a paciente tenha também alterações de sono, de humor, perda de apetite e mais dificuldade para se relacionar com os outros. Por isso, o acompanhamento psicológico, ele oferece um espaço de escuta e de acolhimento para essa paciente, para que ela possa falar sobre os seus medos, as suas preocupações, os seus receios e para que, aos poucos, ela vá aprendendo a lidar com essa realidade e também com as expectativas, com as idealizações, com tudo aquilo que ela sente diante desse tratamento, desse quadro. O acompanhamento psicológico também é importante para ajudar a paciente a se fortalecer emocionalmente para enfrentar todo esse tratamento ou, ainda, no momento anterior, para ajudar, para estimular e para conseguir fortalecer a paciente para que ela busque ajuda para ter esse diagnóstico. É importante lembrar que, quanto antes for feito o diagnóstico do câncer de mama, maiores são as chances da paciente se recuperar, maiores são as possibilidades de resultados positivos. por isso que a gente incentiva sempre o autoexame, o acompanhamento médico, a realização de exames periódicos. Se cuidar é uma das coisas mais importantes que existe no mundo e cuidar de você é um ato de amor.